Olá pessoal, João Kepler aqui com vocês, estamos diretamente do Expo Fórum Digitalks, esse evento incrível, maravilhoso, que fala sobre o mundo do marketing, que o marketing não é só mais o marketing digital, o marketing tradicional, é tudo uma coisa só, né? E estou recebendo aqui uma amiga, uma colega, inclusive colega influenciadora da SAP Fórum, SAP, viajamos juntos, né Flávia? E muito bacana ter você aqui, você falou agora há pouco, né? Você deu uma palestra e fala um pouco, o que você falou lá, o que você vem agregar de informação e conteúdo para a gente? Legal, bom, a gente estava falando sobre como humanizar marcas e relacionamentos nas plataformas, a gente tem muitas mídias sociais que podem ser usadas nas estratégias das empresas, mas às vezes a gente fica meio assim, como é que eu posso ser relevante, alcançar o meu público, falar a linguagem dele sem ficar artificial, né? Como é que eu posso ser descontraído? Quais são as estratégias para humanizar? Então, junto com a Fátima Silana, a gente estava falando sobre tanto o conteúdo ser criado de uma maneira mais humana, quanto o relacionamento por meio de ações que as marcas podem fazer, buscando oportunidades para envolver esse consumidor na estratégia, por exemplo, alguém faz um post dizendo, já estou disponível para receber chocolates na Páscoa, e aí a marca percebe isso, mapeia ali o perfil desse consumidor e manda chocolates para ele, e aí isso humaniza completamente, né? Isso deve ter, tem que ter uma ferramenta, obviamente, para controlar isso, né? A ideia é muito boa, mas como operacionalizar essa automatização de a marca entender que alguém está querendo chocolate, receber chocolate na Páscoa. E aí tem ferramentas para isso, né? Você indica essas ferramentas, Flávia? Sim, tem ferramentas que te permitem fazer esse monitoramento, entender o que está acontecendo, quem está falando da sua marca, em que plataforma, onde é que está seu público, e aí tem que ter, assim, são dados, né? Você tem que ter o feeling de o que eu faço com isso, e aproveitar a oportunidade, porque é uma maneira muito bacana de humanizar, com certeza. Você está percebendo que as empresas, né? As empresas, elas estão entendendo mais de marketing, ou elas continuam montando suas equipes de marketing, ou então ainda aquela história do sobrinho faz? Ou seja, estão tratando a coisa mais profissionalmente, o marketing digital já está mais acessível, como é que você está vendo você que está aí dando consultoria? Depois a gente fala do seu negócio, mas no dia a dia, como é que você está percebendo as empresas se lidando com o marketing? As empresas estão buscando se profissionalizar nesse assunto, é claro que tem diversos cenários, né? Às vezes o cenário do pequeno, do empreendedor autônomo que está começando agora, às vezes ele ainda não tem condições de contratar alguém, e às vezes ele quebra um galho, ele faz, mas o que é importante é que ele busque se aperfeiçoar, entender, e se apoiar nas empresas que fazem um trabalho sério, né? Eu tenho visto, então, esse crescimento, essa preocupação, e marketing, até mesmo no momento da crise, é aí que você tem que fazer mais marketing, você não pode esquecer disso, né? É contínuo, eu não posso fazer marketing só quando eu preciso, tem que ter uma estratégia durante o ano todo, e eu vi que esse ano, novas plataformas entraram no radar das empresas, né? Por exemplo, LinkedIn, que é a rede que eu mais utilizo, que tem um alcance orgânico super incrível. Muitas marcas não estavam lá, e elas agora estão descobrindo como fazer isso, ou virando um canal de influência, né? Você falou uma coisa importante, o LinkedIn tem a maior influência em relação ao conteúdo orgânico, né? Você não precisa patrocinar o conteúdo para que as pessoas que se seguem vejam. Exato. Isso é uma diferença fundamental hoje na sua estratégia, né? E você fala sobre isso, né? São as dinâmicas diferentes de cada plataforma, né? Então, de repente, em uma, para você aparecer, você tem que impulsionar, tem que patrocinar. Em outra, você já consegue um resultado orgânico melhor. É claro que uma estratégia completa não privilegia uma ou outra, você tem que pensar em todas e pensar onde o seu público está, qual é o melhor conteúdo para ele. Mas o LinkedIn tem essa característica. É claro que depende do número da sua rede, né? Quanto maior e quanto mais você é relevante, mais alcance tem. É, e o LinkedIn, inclusive, não tem limite, né? Eu cresço todo dia lá no Facebook, por exemplo, 5 mil. Se você for um perfil, você está limitado. E nem todo mundo que te segue vê o que você está escrevendo. Não, e LinkedIn, às vezes, fica bobo, porque hoje eu cresço no LinkedIn 3 mil seguidores por dia. Uau, 3 mil por dia. É incrível. Você precisa fazer um post lá com a foto minha para ver se eu cresço esses 3 mil por dia também. Pode deixar. Bom, Flávia, me fala do que move o marketing, que é a tua plataforma. Fala um pouco dela aí para quem está nos assistindo. Acessar a plataforma e dizer em que você pode colaborar e contribuir com quem está nos assistindo. Bom, o que move o marketing começou pequeno. A gente testou o modelo. Eu ainda trabalhava em uma empresa, mas eu tinha o sonho de empreender. E conforme as demandas foram aparecendo, aumentando, e eu quis focar mais para esse lado dos cursos, eu abri uma primeira turma do que move o marketing em Belo Horizonte, ano passado, no começo do ano. E a gente ficou naquele medo, né? Será que a gente enche a turma? Será que vai dar certo? E enchemos a primeira turma. Fizemos o curso, eu com outro professor. E foi acontecendo, foi dando certo. E a gente abriu mais turmas, né? E aí eu pedi demissão e passei a me focar completamente nisso. E o nosso negócio está baseado em cursos de marketing itinerantes. Então, para B2B, para B2C, cada hora a gente escolhe uma cidade, a gente abre a turma e vai para lá, ou com professores convidados que a gente está trazendo agora. A nossa próxima etapa é virar um portal de conteúdo para trazer mais colaboradores para escreverem. E trabalhar também, já estamos fazendo isso, com curadoria de profissionais, de professores e de palestrantes. Porque o professor hoje, que ministra cursos em universidades, ele não tem um canal de contato direto com essas universidades. Então, é basicamente esse o negócio. Muito bem, eu digo sempre que a melhor forma de você vender é fazer pitch, né? E principalmente quando você desperta através de um problema. Quando você falou assim, pô, eu cresço 3 mil seguidores por dia no LinkedIn, na hora, você vê assim, pô, eu não cresço isso. Então, me despertou uma vontade. E você, com o que move o marketing, desenvolvendo esses roadshows, esses roadshows, esses treinamentos itinerantes, você consegue levar esse tipo de conteúdo e conhecimento para muito mais pessoas. O Digitalks, por sinal, tem um roadshow, chama de meeting, né? Mas não é um treinamento, é um meeting, um encontro de agências, de publicidade, profissionais de marketing, que é muito interessante também. Sim. Bom, Flávia, muito obrigado. Obrigado por ter colaborado aqui no Expo Fórum Digitalks. Obrigado por bater esse papo com a gente, trazer mais informações. E quem quiser falar com você, faz o quê? Bom, o que move o marketing.com.br ou flavia.com.br. A gente está lá esperando. Obrigada. Beleza? Daqui a pouquinho a gente continua aqui no bate-papo, na TV Digitalks, nesse evento incrível que está acontecendo aqui no Transamérica Expo. Legenda Adriana Zanotto